Fala galera, seja bem-vindo aí ao nosso canal, a Tech Service One tá aí com esse canal no YouTube e graças a Deus tem uma repercussão muito positiva muita galera aí tem agradecido, né, os vídeos que a gente tem postado e eu tô aqui com mais um vídeo muito bacana pra você porque cara, se você hoje tem curiosidade pra saber, cara quem tá conectado realmente na sua rede Wi-Fi se tem um dispositivo que é realmente seu ou não é quem nunca teve essa dúvida de saber, será que realmente eu trocando a senha é o suficiente pra que as pessoas não consigam conectar na minha rede Wi-Fi então eu preparei esse vídeo pra quê? pra você, de fato, como é um aplicativo simples, saber o que que tá acontecendo na sua rede Wi-Fi, tá? eu vou usar um aplicativo aqui que eu uso bastante, né pra trabalhar, pra fazer descobertas de rede e outras coisas mas que é esse aplicativo aqui, que é o aplicativo Fing, tá? ele tá aqui pra vocês, ele tá aí aparecendo aí na tela do nosso smartphone aí, tá? esse aplicativo Fing é um aplicativo que ele tem a capacidade, tá? de conseguir escanear o seu roteador, enfim e dizer pra você quais os dispositivos que estão conectados inclusive, ele dá informações pra você como, por exemplo, o Mac do dispositivo que ele está conectado e quais os serviços que esse dispositivo vai utilizar dentro da sua rede o que é muito importante, tá? quero te abrir um parênteses aqui pra dizer pra você tenha muito cuidado com aquilo que você conecta no seu Wi-Fi principalmente se você hoje faz operações financeiras utilizando o seu Wi-Fi, utilizando o seu computador então cada vez mais a gente tem que estar mais preocupado e atento com a segurança, tá? não é só simplesmente conectar os dispositivos dar ele acesso total à sua rede e fica só por isso, não eu ainda vou montar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que você monta uma rede dentro de uma outra rede, tá? pra você separar aí os Wi-Fi e dizer assim esse Wi-Fi é só pra visitante esse Wi-Fi é pras pessoas aqui dentro da minha casa, tá? mas vamos lá, sem mais delongas eu vou aqui acessar esse aplicativo é o Fing, tá? aplicativo muito bacana e simples de usar eu vou lá, acesso ele, ele vai abrir essa tela aí pra mim deixa eu tirar aqui a visualização mais um pouquinho olha só, então ele abre aqui tá um escaneamento que eu fiz na minha casa, tá? na minha própria casa dos dispositivos que estavam conectados então você pode ver o primeiro nome aqui listado esse primeiro nome aqui, né? não vou apagar ele não esse primeiro nome aqui é o nome do meu roteador então automaticamente conectado ao Wi-Fi e executando o aplicativo, tá? ele mostra pra você você vai lá, ele vai ter ele vai ter uma setinha, né? uma setinha em curva, um semicírculo tá? você vai clicar e ele vai dar um scan na sua rede após o escaneamento da sua rede ele vai te dar todos os dispositivos dizendo, olha o seu roteador principal tá aqui o desenhozinho do roteador você vai ver aí nessa demonstração que tá aí pra você tá? tá dizendo o IP do meu roteador tá 10.0.0.1 identificando onde está em azul claro destacado é onde é o IP do dispositivo ele diz pra mim qual é a marca e o modelo atualmente eu tô usando esse TP-Link aí que é o TL-WR840N tá? ele tá em teste comigo já faz um tempo e eu tô testando ele todo mundo sabe que eu sou muito a favor dos produtos da Intelbras, tá? e não quer dizer que eu não vou utilizar outras marcas mas é muito bom você testar outras marcas também porque a gente fica sabendo particularidades e tal e essas coisas e aqui também eu tenho, por exemplo o meu dispositivo ele tá aqui, ó Motorola Moto G5 Plus olha só que bacana ele inclusive dá o fabricante e o modelo do seu dispositivo e é até interessante isso aí porque tem muita gente que tem o dispositivo e nem sabe qual marca que é entendeu? aqui ele vai te mostrar qual marca que é a não ser que você compre um importado que ainda Deus sabe que marca que é isso que você comprou então vamos lá vamos seguindo aqui a Laira eu tenho duas câmeras IPs aí ligadas, tá? ele mostra pra mim o Mac dessas duas câmeras e também tá mostrando pra mim identificou que é uma câmera IP ele tá demonstrando também pra mim qual é a tecnologia esse Halink Technology quer dizer o que? que a tecnologia de Wi-Fi que essas duas câmeras estão conectadas via Wi-Fi são da Halink Technology ele vai também identificar dispositivos ligados via cabo no seu roteador por exemplo você tem uma Smart TV ele vai identificar aqui com marca com tudo direitinho e o bacana é o seguinte olha se eu por acaso visualizei aqui um dispositivo que cara não é pra estar na minha rede eu vou saber quem realmente tem acessado minha rede ou não então é muito importante você saber essa informação esse tipo de informação te ajuda a por exemplo descobrir se tem mais de uma pessoa acessando seu Wi-Fi o que pode ser muito estranho tá? eu posso acessar o dispositivo aqui eu vou clicar aqui na câmera de final 88 tá? eu posso digitar um nome pra ela eu posso dizer vamos colocar um nome aqui eu vou dizer que essa aqui é a câmera tá? essa é a câmera 01 vou chamar ela de 01 tá? opa 01 né 1 né 2 aqui eu vou digitar as notas adicionais por exemplo eu posso dizer que essa é uma câmera Wi-Fi por exemplo notas adicionais eu vou dizer que ela se encontra no Wi-Fi tá? e eu posso dizer a localização do dispositivo aonde ele está então eu vou colocar aqui frente tá? disse aqui e eu posso o que eu fiz eu digitei essas informações e elas vão ficar salvas aí no meu dispositivo tá? além disso olha ele ele mostra pra mim eu posso fazer um escaneamento de serviços quais portas e dispositivos tá usando abertas dentro do meu sistema tá? eu posso fazer isso então aqui ele vai me mostrar tem escanear serviços tem ping aqui você vai ver aqui o ping traçar rota e esse wake on LAN ele me dá aqui todas as informações tá? do dispositivo direitinho tá? o que ele está usando qual o Mac dele é importante né? eu saber o Mac do dispositivo tá? então eu vim aqui preencher as informações tá? eu já vou ter uma aqui ó já está preenchido câmera 1 eu venho aqui preencho né? vou digitar aqui aqui ele é câmera 1 logicamente esse vai ser a câmera agora sim 02 informações adicionais vou dizer que essa câmera é uma câmera Wi-Fi tá? e essa câmera aqui está filmando né? ou gravando os fundos da residência pronto identifiquei os dispositivos dentro da minha rede tá? assim como também eu posso identificar e trocar o nome aqui do meu celular tá? ele está Moto G5S Plus eu posso dizer meu celular ou meu vivo ou colocar o nome da minha esposa do meu filho pra eu saber quem está conectado aquela rede então depois que eu identifiquei todos os dispositivos da minha rede eu posso realmente dizer ali e saber quem é direitinho que está acessando ou não e dar esse acesso para a pessoa ou não tá? pra bloquear o dispositivo dentro da sua rede eu vou fazer um vídeo aqui tá? com o roteador da Intelbras que ele faz essa função eu consigo bloquear o dispositivo dentro da minha rede isso é muito importante uma função muito bacana eu vou mostrar pra vocês e eu posso aqui adicionar um ícone tá? vamos supor a galera que gosta de jogar aí eu posso dizer que é um console de vídeo a gente sabe que não é eu sei que é um celular eu posso dizer que é um console de vídeo eu posso dizer que é um reprodutor de som ou um reprodutor de áudio e vídeo né? que hoje tem vários aí dispositivos que conectam via Wi-Fi direto na rede eu posso dizer que é microfone enfim ele tem vários ícones aqui tá? ele pode ser que é dispositivo inteligente né? eu vou fazer um vídeo aqui sobre sobre acionamentos remotos de lâmpada calma aí tem muita coisa boa ainda pra acontecer nesse canal então eu peço pra você se inscreve nesse canal se inscreve que tem coisa boa pra gente aí então tem vários ícones aqui eu vou voltar pro ícone é o ícone original que ele é o meu celular eu digito notas adicionais eu vou digitar aqui ó meu celular posso digitar a localização não tem necessidade porque eu ando pro lado pro outro o tempo todo com ele tá? então eu identifiquei aqui os dispositivos na minha rede e aqui por final o roteador eu posso dizer aqui que esse aqui é o roteador principal então eu vou digitar aqui ó router tá? esse é o meu principal beleza? notas adicionais eu vou digitar aqui que ele é é vou digitar aqui ele é tp link opa não não corrija vou pedir vou digitar aqui que é o roteador da tp link tá? tá lá pronto roteador principal tá? tp link tá aí então você consegue identificar os dispositivos dentro da sua rede tá? isso é só parte da informação bacana que esse aplicativo faz mais tarde eu vou fazer um outro vídeo opa desculpa aí mais tarde eu vou fazer um outro vídeo tá? é é dizendo aí outras funções que ele pode fazer tá bom? então eu espero ter ajudado vocês aí a identificar os dispositivos a não ter problema com as pessoas acessando seu wi-fi e você não sabe quem que é e aqui você vai identificar todo mundo direitinho se tiver um dispositivo desconhecido no próximo vídeo você vai aprender como bloquear de uma vez por todas esse dispositivo através do Mac do cara então você vai bloquear o Mac Mac é digital do aparelho então bloqueando o Mac ele não acessa mais a sua rede bom, espero ter ajudado até os próximos vídeos não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar um like bacana pra gente aí isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho muito obrigado até a próxima valeu tchau tchau